Debaixo da laranjeira, onde está a feloura aberta, foi onde o Joaquim Caixeiro enganou a Laurisberta. Laurisberta foi para casa, tão tristinha a querer chorar, onde a sua mãe lhe disse, minha filha desgraçada. Cala-se lá minha mãe, não me esteja a reliar, eu vou ter com o Joaquim para comigo casar. Joaquim, meu Joaquim, vou-te pedir um favor, que me dês a tua mão, quero ser o teu amor. Não te dou a minha mão, nem de ti quero saber, só te peço, Laurisberta, não me tornes a parecer. Adeus, rapazes do Porto, vou-vos pedir um favor, não caseis com Laurisberta, já lhe tirei o valor. Já lhe tirei o valor. Debaixo da laranjeira, era boa rapariga, mas caiu na maruteira. Juntos da laranjeira, era boa rapariga, mas caiu na maruteira. Juntos da laranjeira, era boa rapariga, mas caiu na maruteira. Obrigado.